SempreAberto.com toca sempre as músicas que eu gosto de ouvir. SempreAberto.com Daqui não saio, daqui ninguém me tira 24 horas, uma atrás da outra O nosso level é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia As minhas amigas sempre estão no SempreAberto.com E eu também O papai chegou, o papai chegou 24 horas sem parar SempreAberto.com Compromisso musical com você